Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Eiz Santos, canal RDK Pinturas E hoje mais um vídeo pra vocês aí Antes do vídeo começar, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida Se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho Eu vi aí, eu fiz um vídeo sobre demarcação de garagem E o que aconteceu? Teve muitas dúvidas aí em relação qual é a tinta a ser usada Vou mostrar aqui pra vocês a demarcação, né? E vou falar pra vocês aqui no decorrer do vídeo qual que é a tinta a ser usada Aí ó, já tem uns dias já que a gente fizemos Pode ver, a garagem aqui tudo pretinho, mas ainda a demarcação Deixa eu focar, aí ó, tá intacta Olha aí ó, a demarcação daqui ó Também tá tudo intacta, perfeitinho Olha aqui ó Aí ó Tudo bacaninha Aqui E qual foi a tinta aqui que a gente usou? É, teve muita pergunta aí É, que vocês queriam saber qual que é A tinta aqui que foi usada, muitos perguntaram se era tinta epóxi, que tinta que era O chão, no contexto geral, o chão, aqui é tinta piso Tinta piso, a gente deu com três mãos A maioria das tintas pisos é tudo três mãos de tinta que tem que ser usado pra ficar um serviço bacana Um serviço top, tem que ser três mãos de tinta E a amarelinha Essa daqui, ela é tinta demarcação Ela é uma tinta própria Quando você for comprar, você fala assim, eu quero uma tinta demarcação Demarcação viária Vou ser mais específico pra vocês Demarcação viária Aqui ó Isso aqui ó Atrás É tudo demarcação viária Tudo É, o amarelo e o preto Você sempre quando for fazer algum tipo de demarcação Você fala assim, ó Eu quero uma tinta demarcação viária Então aqui não foi tinta epóxi que usamos Mesmo assim, é uma tinta muito boa Mas essa é a tinta própria Pra isso aqui Esse tipo de serviço, viu galera Galera, uma dúvida aí Tirando pra vocês aí Bora fazendo uns vídeos aí pra tirar dúvida Que fica mais fácil e melhor Falou, um forte abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo Fui! Fui!